Fala galera, antes de começar eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem, seguirem o nosso canal e bora ver o conteúdo? Fala galera, antes de começar eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem, seguirem o nosso canal e compartilharem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau 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 Tchau